o o felipe subiu uma hashtag lá dentro mas volta tv globo botou até a 4-medade pra fora mano sou bom mano manda transmitir o dragon ball super essa aqui é pra esquentar o dedo meu dedo tá pegando fogo é pra esquentar o dedo volta tv globo com o dragon ball super dublado é top tá na lista tá querendo demais não com o super tem dublado tem tem mas que volte na tv globo ai fudeu rampa rampa morri na rampa vai ter corte morreu corte já rampa tem sete e tem rampa sete e tem rampa meu deus mano o cara da rampa matou todo mundo mano fundo planta a varanda planta a varanda planta a varanda só tem um né o cara ele matando e não tá vendo carro tá carro tá carro tá carro boa boa vem recarregando boa boa como assim brasil eu não tô em não mas eu escutei a vitória e agora olha aí o meu minha cena olha eu dei cento e quarenta e três de dano quantos eu matei zero é bbbbb eu dei quatorze de dano e matei um volta o cara dá dica vai matar pomba do nosso time a nada b nada b guys pode se destaquear tem dois mil tem dois mil vai ter escuro vai ter escuro vai ter escuro vai ter escuro passou buraco Felipe tem um buraco Vai ter escuro, viu Felipe? Tem escuro Felipe, escuro Felipe? Escuro tem, escuro tem com certeza. Dois fora, dois fora e um escuro. Dois fora e um escuro. Nossa senhora. Eu não vi nem de onde foi aqui. Tá que pariu, o cara é indiano e é da Índia, mano. Tá puta. Não vi não de onde foi esse indiano aí, de onde ele atirou nos varejos. Da porta. Isso aqui é só pra esquentar o dedo, galera. Isso aqui é só pra esquentar o dedo, relaxa. Não, deu bom, deu bom, a gente tem dinheiro. Se a gente quiser forçar de novo. Tá, vambora. Se quiserem, deu. Não, a gente pode fazer mais calma agora, a gente tem arma. Pra jogar com mais paciência. Abra uma bomba aí, Nicole. Deixa eu se espaçando. Vou pegar só uma bombinha aqui. Criado fora. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Ah, tem outro, mas eram dois miras no meio. Batei um, o outro veio e me matou. Dois miras, hein? Estou tirando fogo. Não, agora eu só tenho um. DHS não. DHS não. Estou tirando smoke. Estou tirando uma flashbang. likedo. Boa, cara. Estou tirando fogo. Né, cara. Liveou. V mice. A aparentemente é ataque. Ah, pulei na hora, macho. Nossa, Juarez, o cara ficou bem devagarinho na tua cara. Que eu pulei, que eu pulei. Só tá aberto. Por favor. Só conta, mano, só conta. Só não pula eu te matando. Beleza, beleza. Vai ter meio com certeza. Tem parada no fundo. Parada vai vir, eu tô dando uma olhadinha fundo aqui, Felipe. Mas, opa, deram um cheiro no Nicodemo ali. Não, deram. CT tem, CT tem, CT tem. Tem que ser você, Felipe. Tem nada não. Nossa senhora, o varana me varou. Pega só, Felipe. Pega só, Felipe, lá atrás. Só sai, Nicodemo. Nicodemo morreu. Não, morri não. Varana, varana. Ai! Tem que ser a bruta. Não, não sei, Nicodemo. Não, tá bom. A tua era a melhor. O que foi que ele fez? Quem que é essa bruta? Nossa. Nossa, o que, pau? Tu queria a Alpe, tenho certeza. Eu jogaram, eu pensei que era pra mim. É, eu só joguei pra poder jogar o outro pra mais perto pra você. E aí, negado, pode ter rushado o fundo, viu? Fiquei o varana. Carregando. É, mano, tem escuro, tá tirando em mim, tem escuro. Onde é? Caixa. Nossa, machu... Eu tenho raiva, mas se caba macho, se ele ficar com raiva igual eu fico, ele ficou agora, que ele tava lá atrás, subindo a caixa, o pobre, mas foi ele que apareceu pra mim né? Tem um ai cara, você tá conseguindo entrar fundo? Tem um, esse aqui eu pego, não quero fundo. Flash pra você. Enfim, vou vender minha faca. Fazer smoke e meio, caixa gorda. Meu vem, meu tem viu? Carai! Tá bem barato Felipe, vou smokear pra gente ir lá. Porra errei a smoke, mas tudo bem, vai cair. Ai! Tá aí avançado, olha o Paulo recarregando. Não, eu acho que tem realmente avançado aqui na direita. Não, tem meio. Tem meio de alto. Ah! Bomb. Simbora. Vai tentar smoke, eu cuidado. Tem dois. Nossa senhora mano, os cara ele geriu mano. Porra. Porra. Ele pensou olhar pro mundo do moeco né galera. Agora é parar de lutar contra a realidade. Cesarei é bom a bomba. Quer entrar, tentar entrar meio frio? Posso fazer uma flashzinha. Pra gente se a gente ruxa nele. Pode ser. Tenta tirar conta de arma ai né? Dá cara ai não, dá cara ai não. O espalho tá a base, o espalho foi lá na cozinha. Mas eu vou dar uma flashzinha. Ah! Ah! Puta porra! Mas vamos dele, fio. Mas vamos dele, só tem uma flashz. Ele deve estar pra estourar, não vem mais ninguém. Pega, pega, pega ela. Nossa senhora. Não, dois CT pega tu. Dois CT, dois CT, dois CT. Tuas bestars estourando. É sério, isso quer dizer que as minhas não aguentam calor. Não, duas vezes estão estourando. Aí Paulo, ajuda lá o Felipe Não posso mais comprar Não, mas é com o nosso É com o nosso mesmo Aí Felipe Vai Paulo Se tu plantar na varanda Já dá bom pra nós Se tu plantar é bom pra nós A armadilha é top Só planta Só planta, só planta, só planta, só planta, vai direto Boa, jogou muito Da puta pra jogar lá Claro, plantamos no eco Plantamos no eco Você não tem obrigação nenhuma, Paulo Boa Fica mocado, fica mocado Tá bom, tá ótimo Tá bom, tá bom Não escutei, não, mas ficou muito Baneiro Meu microfone tá ficando muito direto Vocês querem pedir pausa, mano? Pra vocês verem esse negócio da vossa direita aí Não, meu microfone Não, já foi Deu certo mesmo Só tô no microfone, o Paulo já tirou minha coxinha Eu tô na cozinha porque eu tô pegando coisa aqui Começa o rádio O Paulo pegou a tua coxinha? Tô, o Paulo pegou nas minhas coxas Blitzgar Tô tarado, tá tarado velho Nossa, não, não É mais rápido que eu ia O ping é maior do que o meu lá Mesmo lá que eu não sei Sim, tu tinha alto, eu já jurei Eu tinha Eu ia matar Na minha tela eu matei ela Meu microfone tá ficando muito direto Acho que tá dando mal contra O ping é... É... É uma diferença Puta, varanda Nossa... Tem um varanda e um embaixo, Felipe Um varanda e um embaixo Foi fundo isso aí, costa, foi Epinei Ainda mais Ainda mais Dura esse ping Calorão rushar o Max nessa aba e até Pegou no pé Foi mal, né? Eu... eu mexi o mouse um pouquinho pra baixo Se eu mato esse no-scope aí eu acabei de ficar em choque, mano Eu vou entrar aqui Eu vou botar smoke no meu pé e bango e entro direto Vocês podem entrar correndo Direita, direita Porta 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 Vocês deixaram o palo só de dentro, velho Como é que passa? Não ensinou aí sem de área, velho Ninguém smokeu aí sem de área Quem tu tava na frente tu conseguiu passar, quem tava atrás não dá O que foi? O que foi? Puta do pai Foi essa puta merda Foi essa puta merda Foi mal Eu atraso um pouquinho a saída da base Tem bug não, né? Tem, tem Passou ou recuou? Recuou Meu Deus, que eu nem costumo Ah, mano Foi Jarei Agora entendi como é que os cara faz Foi Jarei Cagada mesmo Meio AW, tá? Alguém smoke a caixa aí ou alguma coisa assim, velho Fais uma hokada ali, mano Tá avançado, tá avançado a W Direita, tá direita agora, tá na direita, escuro baixo. Escuro baixo, guys. Escuro baixo tinha, eu não sabia. Um meio, um A e um B. Um meio, um A e um B. Agora não tem smoke pra mim passar, né? Eu acho que é alto esse cara aqui. E juntar o time, em todo canto, vocês estão mais fortes. Cara, eles não vão pro fundo lá. Não, 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 não. Esse Diana aqui, esse Diana aqui não é ruim não, viu? Diana aqui, clica, clica com força, viu, mano? Tira duro. Eita, vamos pro aqui, vamos pro aqui. O fundo eu bato. Eita, vamos pro aqui, vamos pro aqui. Costa já tem, hein. Eita, me mata tudo aí, mano. Avançou com tudo. Deixa eu juntar a corredor da morte, tá, mano? É isso que eu tô ficando vendo aqui. Caralho, mal, um indiano, mano. Tá onde, meu Mac, Paulo? A diferença é a disso, tá avançado na varanda. Cadê aí, Mac? Me smogou, Mac. Pulou meio, pulou meio, pulou meio, pulou meio. Caralho. E aí, mano, os caras tão sabendo, viu? Me smogou ali, atirou pela smoke ali, quase, tá na minha cabeça. Ele viu o tu antes, pô. Eu não vi ele, né, mano. Corredor da morte, avançado, corredor da morte, avançado. Nossa senhora, tem dois? Tem base, não rola? Aí, volta, volta, volta. Ah, esse aqui, esse aqui... Deixa eu botar ali, ó. Eu peguei pra esquentar o dedo mesmo, viu? Esse aqui não dá não pra mim, não. Ah, mas dá pra ter matado tudinho, mano. Eu achei que ia precisar só dois, mano. Dez, não é o outro quadro na tela. Ah, mas aí foi quando eu já tinha atirado. Que eu percebi que os outros estavam atando, hein. E quando eu virei, eu já virei atirando. Ah, que bosta. Tentar pra escutar o meio, né, João? Vem comigo aqui, Jules. Não sei como é que tu tá armado, não, mas nós vamos entrar aqui. Taguei eu do meio, taguei eu do meio. Tem dois meio, viu? Zeno. É alto, viu? É alto, viu? Baranda. Acho que como é que ele pode, mano? Os caras são fechados, viu, mano? Caralho, mano. Bomba a varanda, negra. O cara me matou, macho, sério. Matei o Alp no meio. Tem varanda, Paulo. Tem fundo, tem fundo, tem fundo. O Smoky pra não matar tu aí no meio, Paulo. Como é que eu já morri? Nossa, outro Alp na varanda. Tem uma varanda, um na sua direita e o outro ninguém viu. O que eu já morri? Tem uma varanda, um na sua direita e o outro? Tem uma varanda, um na sua direita e o outro ninguém viu. Eu vou me matar. Ai, eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. O cara brincou agora. Skate. Skate. Tô de vez. Acabei que o Felipe disse que era pra esquentar. Como é que eu ando atirando correto? É, eu me toquei logo. Da tab ali que tem quatro malucos que tá jogando todos os dias. Tem uma mulher, tá ligado? Streamer. Então ela não tá jogando com quem joga pouco não, mano. Passou pra pegar a arma do Felipe aí no meio, viu? Tá foi tagueado, foi tagueado. Morri de novo. Foi tagueado de novo. Tinha o que, Jerez? Tu? Escurubar. Tô CA. Tem um A no escurubar. Não dá cara não, Nicolene. Não dá cara não, Nicolene. Não dá cara, Nicolene. Não dá cara, Nicolene. É o tu que morre. Espera, menino. Eu ia jogar o fogo, não vê o cara. Te encoste suas costas, Nicolene. Tem varanda, Max. Foda. Ai! Um bicho. Afinal de deuses. Não dá cara a jogar. Que brincadeira. Grande chance de ser igual o Flip tá dizendo, viu? Falei mano. Falei mano. Falei mano. Galera ali joga... Joga... Joga valendo, tá vendo? O pessoal tá com raivazinha porque eles jogaram muito tempo esses últimos dias. Galera, não tá pra brincadeira não, isso aqui não é uma suela, tá ligado? Vamos só esquentar a mira, vamos só praticar aqui pra outra, deixa a gente entrar valendo. Nada a meio, guys. É B. B. 3B já, viu? Atou o pé na volta. Tem um aqui, dois, três no bluff, oita, saiu um, boa, eu tenho o kit. Esse revólver do palo, man, acho que dá vontade de voltar pra quitar ele, mano. Deita, mano. E aí tem outro aqui, os catars de revolve também. Eu acho que o palo mereceu essa facada que eu dei nisso. Fica a dica. Queria pegar o destaque, né? Não. É o teu revolve mesmo. Queria, queria, queria. Meio, tem. Meio, tem. Com o mesmo pautado, esse pode estar forçado, viu? 2 e meio. Tem mal alguém aqui, viu, Max? Tem mal alguém aqui, viu, Max? Beleza. Dá leio, Nicodem. Meio, meio, acho que eu baixo o meio. Boa, Nicodem. Tem mais, cara. Tem mais. Morre escuro, morre escuro, guys. Morre escuro, morre escuro. O último escuro, é o último escuro. O escuro não, perdão. O fundo, fundo. Tá correio investido, Jorys. Rápido demais. Rápido demais. Acabou o meu mousepad. É porque o bicho é grande, viu, Dali? Olha o Jorys. O farm podia ser esse, Jorys. Não, isso que é um garoto, não. Perdoe. Ih, que jato está correndo isso aqui no chão, Dali? Que jato! Cabaré de parar isso aí, Max. Feste, né? Mas estava só trocando de arma, má. Uso de arma. Colocando o arma. Você ficou sem arma? Não. Arma do homem. Abre tudo fundo! Um pouco fundo! Avanço. Pode ir, Felipe. Não tem ninguém com você. Estão ouvindo o Max. Estou ouvindo ele gritar. No quarto. Ai, meio, 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 meio. Boa. Nossa, Paulo, tu vai ficar com essa molotov até o fim. Alô, alô. Tá bom. Alô, alô, alô. Tu tá na tela do palo, né? Pra fazer click. Eu parei de escutar vocês, deixa eu olhar o que era. Vou fundo. Vou lá. Eu já li, desculpa. Tô só, hein? Eu achei que tu ia só desviar de mim. Passou, Flip, passou, passou. Meu Deus, mano. Um cegado. Mangaro meio e varanda. Caralho, mano. Tem meio. Passou um fundo. Passou um fundo de área cá. Tem varanda aí. O bomba foi plantado. Nossa, cara, tá lá abaixado já. Tá baranda ainda. Deixa o cara jogar, irmão. Vai ter CT, Jerez. Provavelmente. Nossa, mas tinha outro, né? Tá aí, Jerez, continue na direita. Ai, caia. Ai, caia. Ai, caia. Ai, caia. Ai, caia. Vou apriando de novo. Como é a última, né? Pegar o que der pra pegar aqui. Vamos, vamos, come, come. Corredor. Corredor. Boa, Paulo. Passou o varanda, Felipe. Ah, Felipe. Esse aqui tava aqui. Tá bem varado com a morra. Bem varado, Jerez. Matou na faca. Tá bem varado na varanda. Tem fundo, tem fundo. É teu escudo, né? É teu escudo. É teu escudo. Curo. Fundo, quer dizer. Peguei aqua, viu, Jerez? É a bomba, é a bomba. Fundo, último fundo, último fundo. É a bomba. Dá pra rua aqui, macho. Boa. Boa, Paulo, boa, Paulo. Cova vai off. Boa. Vai pra op, quem quer, cá. Vai cá no chão. Peguei. Veja lá. Eu peguei, palco. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Estão derrubando ovo e nós vamos sair do outro. Ta ai Flip O que era isso? Abaçou, abaçou Abaçou meio embaixo Boa Vou pegar o Pico Vou pegar o Pico E o Pão? Depois vou pegar o Pico Max pegou Eu acabei de... Cuidado meio fundo ta? Como que foi isso? B? O que foi isso? Só para isso ele aparecer Cuidado meio fundo ta? Vem 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 Quer a cama? Eu tenho que fazer B agora Vai lá cara Eita, me deixei de um palco Eita, me deixei de um palco Carroca o fogo Carroca o fogo Alguma coisa? Colocou Ah, que o macho cara Veio varado, meio varando, me deixe Carroca o fogo Carroca o fogo Carroca o fogo Eita Eita, me deixei de um palco Vai B? Varanda, varanda 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 meio, caixa gorda Boa Paulo, ta atirando a smoke Nossa senhora mar, o cara ta rasgando Tem embaixo, tem embaixo caixa gorda Tem A viu Paulo, cuidado Peguei pro lá CT Tô lá Tô lá Aí rasgou Ah não Tá bom guys Nunca foi pra ganhar isso aqui Sempre foi pra ser humilhado mesmo Ah não, isso aqui não Antes que não teve tanta certeza Que a gente não sabia do Spunk Que a gente ia tomar como esse aqui ia ser agora não Aqueles raios ali, aquele raios ali Tava mais na cara do que qualquer outra coisa Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá